Bem, pessoal, como evitar a Covid no Carnaval? É possível fazer isso? Não devia ter Carnaval, né? Muita gente colocou nos comentários nos últimos vídeos esse cenário, né? A gente sabe, todas as vezes, até que a Covid começou e se espalhou no Brasil no pós-Carnaval, toda vez que vai chegando esse período, inunda de perguntas e comentários nesse sentido, né? Pessoas que passaram por perda, por vir um boom de número de casos do Carnaval, a gente sabe que tem essa coincidência, né? De ser um vírus sazional, então todo período, né? De inverno no hemisfério norte, logo depois a gente vê um boom de número de casos, né? Por característica do vírus, não é só por causa do Carnaval, mas, claro, essa circulação de pessoas, por ser um vírus fácil de pegar, também impulsiona esse aumento de número de casos, né? Vamos lá pra opinião que eu tenho visto a maioria dos locais colocando, é que, sem dúvida nenhuma, o Carnaval, a gente vai ter uma preocupação, porque boom de número de casos nos Estados Unidos e Europa aconteceu, surgiu uma subvariante nova, o JN1 se espalhou, inclusive na Bahia eu fiz um vídeo aqui falando, né? É a subvariante que tá dominando, é mais necessidades, né? Aumentou o número de casos de Norte e Nordeste e agora a gente vai ter o Carnaval. Vamos lá. Os indicadores, os números do mundo inteiro não levaram a grande mudança de política pública. Como assim, Júlio? Com esse boom dos Estados Unidos e na Europa, que a gente viu neste ano do ano, foi o menor comparado aos outros anos, o que é um cenário bom, o vírus JN1 não mostrou um aumento de gravidade, apesar de, quando a gente olha a foto do mundo, a gente vê 50% de aumento de casos de Covid e 8% de mortes aumentaram também. Então, ou seja, ele não é tão grave, mas não é algo desprezível, não é uma gripe, nem um pouco comparado. É ainda o vírus dessa parte respiratória que mais está matando no Brasil e no mundo. Então, gravou essa informação. Vamos lá. E aí, Júlio, nesse contexto, o que a gente deve e o que a gente pode fazer? Primeiro aspecto, que é o aspecto mais importante, quase o mantra do canal, desde que começou a vacinação nessa pandemia, é se vacinar. Por que? Você estando vacinado, atualizando sua vacinação. Por que eu digo isso, né? Porque muita gente tomou a vacina lá atrás, já tem mais de um ano e a imunidade vai cair, não tem jeito. Se você toma a dose de reforço, você vai tomar uma vacina mais eficaz para o vírus que está circulando. Ah, Júlio, mas ela não é própria do JN1. É verdade, sim. É verdade. Mas as modificações fazem ela ficar cada vez protegendo mais contra a subvariante existente que está dominando agora. Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto é pessoas que tiverem com quadro gripal, evitar sair, evitar ter contato mais físico, tudo isso, porque você tem uma chance de passar para as outras pessoas. Se for possível, e eu acho que a grande recomendação da gente é que está com quadro gripal, que vai aumentando carnaval, a gente sabe, sempre aumentou contato, tudo isso, faz o teste de Covid. Se o seu teste você faz na farmácia, teste rápido, tiver positivo, você vai ter que evitar esse tipo de contato para não espalhar para as outras pessoas. As pessoas que estiverem com sintoma e fazendo o teste, o teste de Covid negativo, ok, não vendo, usa máscara. Você está protegendo as outras pessoas e também é uma questão de evitar que o vírus se espalhe. Muito, muito cuidado nessa fase, em especial quem tem idosos, imunossupressos, no contato com essas pessoas. Essas pessoas que mais preocupam. Então, se você está no carnaval, voltando, mas tem avô em casa, tem alguém tratando a quimioterapia, tem alguém imunossupresso, reforça a necessidade dessa pessoa se vacinar e evita o contato muito próximo se você está com algum sintoma, tá bom? Essas são as orientações básicas. Não temos indicadores para cancelar, para ter qualquer medida mais dura, de todo mundo precisar usar máscara, nada disso. Mas também não dá para relaxar e achar que não está acontecendo nada. Estamos ainda vivendo um boom de casos de Covid, em especial Norte e Nordeste, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.